Bom dia pra vocês, belezinha galera? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os probleminhas que estão acontecendo aí no meu barco e vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês aí a procissão de São Pedro e São Paulo que foi feita aqui na Barra de Boiscanga, um evento bem bonito entre os pescadores e tudo mais, eu dei uma filmadinha lá, então acompanha aí já vai deixando aquele like que fortalece, galera, não se esquece de se inscrever no canal isso aí ajuda muito, incentiva quem tá produzindo conteúdo a continuar produzindo e é nóis, ó o garfo de lá, o gatinho, acompanha aí galera, valeu, é nóis, fui! Fala Marujos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma saga aqui do Marquinho Fortunato a nossa lanchinha que a gente vai fazer alguns episódios por aí Pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês o BOzinho que a gente tá sofrendo aqui e algumas coisas que a gente vai ter que fazer antes de colocar esse barco na água novamente, beleza? Então a gente vai mostrar aí alguns probleminhas que estão acontecendo na nossa mão quem sabe isso pode ajudar você, mas na verdade a gente tá em busca de solução porque a gente tá em dúvida em relação a algumas coisas então quem tiver alguma dica em relação ao problema que eu vou mostrar já escreva aí nos comentários pra ver se a gente consegue solucionar o nosso problema, beleza? Então a gente tá dando uma lavadinha na embarcação fazia tempo que ela tava parada, tá dando uma, batendo uma aguinha é, não sei se vocês vão memorizar pessoal, mas é o seguinte a gente tá com problema no nosso reverso toda vez que eu coloco o reverso, ele não segura então eu vou funcionar o motor daqui a pouco e mostrar pra vocês o problema na prática tranquilo antes de mostrar o problema pra vocês pessoal também já vou avisar algumas questões importantes que a gente tem que ter quando a gente compra uma embarcação essa pecinha aqui pessoal, é o anodo isso aqui não pode ser pintado, ó pintaram essa é uma peça que ela tem que tá crua é uma peça feita pra oxidar antes de tudo oxidar então se alguém vai e pinta isso aqui ele acaba perdendo a função dele então onde a gente tem que comprar um novo isso aqui é o anodo já o anodo de baixo o anodo direcionador não foi pintado então ele tá funcionando perfeitamente beleza? não faça isso galera não pinta o seu anodo ele vai perder a função dele que é oxidar antes de tudo oxidar beleza? lembrando galera que o nosso motor é um motor Yamaha 40 HP dois tempos perfeito? vou ligar o motor aqui a gente vai funcionar ele depois eu vou mostrar o que que tá acontecendo e aí quando eu solucionar eu vou falar pra vocês o que aconteceu pra que se um dia acontecer isso com vocês a gente juntos consiga solucionar o problema vamos funcionar o primeiro motorzinho aqui uma hélice pessoal é o seguinte reverso eu tenho que segurar essa alavanca aqui pra trás pra engatar vamos lá tá girando mas se eu soltar vou soltar bagulho e ela fica arranhando pra frente se ela engatar ela tá segurando normal esse é o nosso problema galera é aí que a gente tá tentando discutir o que que tá acontecendo então vamos ver o que que é o que a gente vai buscar de soluções espero que vocês deem uma dica aí pra gente pra gente resolver esse probleminha de resto tem alguns detalhezinhos que depois a gente vai bater um papo sobre o que que tava faltando nessa embarcação quando a gente comprou beleza valeu galera o que tá acontecendo o que tá acontecendo eu quero entrar no santuário pra te louvar senhor eu quero entrar no santuário pra te louvar rodar nos lindas rodar nos lindas rodar nos lindas eu vou ligar contigo claro vou ligar com você meu filho deixa eu ligar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL